E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Você sabe que eu gosto muito de Jovens Titãs em Ação, né? E tô muito afim de ver o filme, porque como o Robin diz no trailer, só é de verdade um herói quando você tem um filme seu. E agora eu vou mostrar pra vocês um videozinho que foi divulgado com cenas inéditas e também com bastidores. E eu gosto sempre de explicar uma coisa. A voz original. Voz original é bem diferente de dublagem, que é aquela que grava sem a animação ter sido pronta. A dublagem, você grava por cima da voz original, depois que a dublagem já foi distribuída. Já expliquei várias vezes aqui no canal e é isso que você vai ver. É a gravação da voz original. Você vai ver lá nos Estados Unidos quem faz toda a galera dos Jovens Titãs em Ação. Olha aí. E ela me conhece os Teen Titans, que estão interessados em um filme de Superhero. É hora que eles fazem um filme sobre mim. Eu não tenho medo. Eu só faço filmes sobre real Superheroes. A ver a filme é a única forma de ser visto como um real Herói. O que é um arxenemesis? Slade é o número um inimigo de Teen Titans. Eu sou o maior, o maior, o maior Supervillão do mundo. Eu sou o maior, o maior, o maior, o maior é o mundo que eu tenho visto. Eu sou Slade. Slade. Can we say it? Slade. Even saying Slade. Makes you scared. And in this film, he's looking to dominate the world. The whole world will be under my control. And it's up to the Titans to stop him from that. We're taking you down. Titans, go! We're going on a big adventure in this movie. We go other places, we meet other people. é uma grande grande endeavor que a regular série. Ele farted! Não foi uma fart! Foi só air, deixando meu butt! Que é uma fart! Us, todos os gravos juntos, significa que podemos jogar com os outros. E realmente funciona. E é muito divertido. É muito divertido. Friends! O filme está começando a começar soon! Normalmente, é só nós, fazendo uma série de vozes. Isso foi incrível! O que você chama comedy gold, ladies and gentlemen, mas agora, nós temos Will Arnett e Cristine Bell e Nicolas Cage, você sabe, para vir com nós. Essa aventura vai nos unir. Isso vai nos unir. Vai empurrar a relação da equipe para um novo lugar. Usando nossa superpowers para fazer a diferença no mundo. Vamos lá! Nós temos mais espaço para ir ao redor, mas nós ainda vamos ser nós. Nós já fizemos a filme! Boa! 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 Boa!